Setúbal está no top 10 nacional dos melhores conselhos para viver e visitar. Figueirinha foi palco da cerimónia nacional de estear da bandeira azul. A época balnear já chegou, o Arrábida sem carros e a insegurança também. Bem-vindos ao Setúbal 360. A nova época balnear já arrancou e com ela entra também em vigor o Arrábida sem carros e a insegurança. O programa desenvolvido pela Câmara Municipal visa regular o acesso às zonas balneares da costa da Arrábida no Conselho de Setúbal. As medidas implementadas, além de controlarem o acesso às praias, pretendem otimizar a eficiência de serviços essenciais, especialmente a prestação de socorro a utentes. O acesso e estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades especiais está acautelado. Exceção feita às praias de Galapos e Galapinhos devido às difíceis condições de acesso. Com parques de rebatimento para estacionamento gratuito, de acesso às praias da Arrábida e ligação direta através de transporte público, os veraneantes dispõem do Parque do Alegro e o recém-criado Parque da Várzea. Nas praias do Creiro e da Figueirinha mantém-se o estacionamento tarifado. Nesta edição do Arrábida sem carros e em segurança, o Serviço de Transporte Público Rodoviário já é assegurado pela nova Carris Metropolitana. O reforço de carreiras durante a época balnear em autocarros novos, mais cómodos e mais amigos do ambiente, é uma realidade. Consulte toda a informação atualizada no site da Câmara Municipal, no dossiê especial Arrábida sem carros e em segurança. A cerimónia nacional de estear da Bandeira Azul 2022 decorreu no dia 9, na Praia da Figueirinha, a real que recebeu também, na ocasião, o prémio Praia Mais Acessível. O presidente da Câmara Municipal, André Martins, sublinhou que há razões evidentes para que Setúbal seja anfitriã do evento, destacando as distinções atribuídas à Praia da Figueirinha e não só. Em 2020, recebemos a bandeira ou o prémio da Praia Acessível de Albarquel. Em 2021, recebemos a Câmara Municipal. O município está a desenvolver esforços para que outras praias da Arrábida sigam os exemplos da Figueirinha e de Albarquel, como adiantou André Martins. Pretendemos, naturalmente, que outras praias, o Cabeiro, por exemplo, que tem algumas, ainda estamos com algumas dificuldades, para atingir todos estes critérios que são obrigatórios, mas pronto, o que eu vos quero dizer é que também com a escolha de Setúbal para hoje termos aqui esta iniciativa, é também um incentivo para que nós continuemos a trabalhar para que todas as praias de Setúbal possam ir à contribuição destas caridades. Setúbal conquistou o prémio Marca Estrela Nacional na edição de 2022 do Portugal City Brand Ranking. Num estudo da empresa Bloom Consulting, que envolveu os 308 municípios portugueses, Setúbal integra a lista dos 10 conselhos mais apelativos para viver e visitar. Em termos de investimento, ocupa o 12º lugar a nível nacional. O Portugal City Brand Ranking é o único estudo publicado na área de avaliação de desempenho de marcas de cidades e regiões que recorre exclusivamente a dados quantitativos. A cultura do Japão está em destaque no dia 18 na Casa da Bahia de Setúbal. Música e gastronomia são dois dos atrativos do programa, mas há mais, como salienta Fernando Cruz, da Associação Cultural Novas Ideias, parceira da Câmara Municipal na organização do evento. Vamos ter várias atividades ligadas ao Zazen, ao cosplay, também vamos ter caligrafia, experimentação de origamis e vai ser um programa cheio e rico que vai aproximar aqui Portugal com o Japão nestas relações bilaterais que já existem há muito tempo. A entrada é gratuita e as atividades decorrem entre as 10 da manhã e as 8 da noite. Música e a repavimentação do Cruzamento junto da Escola Básica da Azeda, na freguesia de São Sebastião, vem melhorar as condições de segurança e circulação rodoviária. A intervenção está incluída numa requalificação mais abrangente a decorrer na Avenida Curação de Maria, com vista a garantir uma mobilidade acessível a todos. A instalação de contentores para recolha de indiferenciados e de resíduos orgânicos tem sido uma aposta gradual do município. Alexandre Freire, diretor do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas da Câmara Municipal, destaca o investimento realizado nos últimos tempos. Desde 2021 instalámos cerca de 40 contentores para resíduos indiferenciados, desta tipologia e de outras. Instalámos também cerca de 80 contentores para a recolha seletiva de resíduos orgânicos e temos previsto, portanto, a continuação deste investimento em toda a área do município, mas sobretudo nas áreas, portanto, de crescimento populacional mais intenso. Vamos para a rua saber quais os produtos regionais preferidos da população e aqueles que se destacam na gastronomia setubalense. Temos peixe assado, como é evidente. Peixe de choco frito. Gosto muito, nesta altura, as sardinhas assadas. A sardinha assada. Choco frito. A caldeirada. Depois também a feijoada do choco. Salmonetes assadas. Quem se tu, valeu o muscatel, é o doce de laranja. Ordes, os azes. Gosto muito, gosto muito. As tortas de azeitão são muito boas, sem dúvida. É as tortas de azeitão, os azes de azeitão. É a laranja, que costuma ser de setubal. Laranja de setubal. Bom muscatel. E as cascas de laranja, que já não se usa muito, mas pronto, também eram os produtos de gato de setubal. Voltamos para a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.